A promoção Portas Abertas Renault de 2010 movimentou concessionárias e clientes por todo o Brasil. Foram mais de 3.500 prêmios e 5 carros zero quilômetro. Um deles foi sorteado em Pato Branco. O cliente William Sanguanini Domiciano, de 15 anos, foi contemplado com um Clio 1.0, 16 válvulas, Hi-Flex, na promoção Girou, Ligou, Ganhou. Na tarde da terça-feira, representantes da Renault e da concessionária Granvel oficializaram a entrega do veículo ao sortudo ganhador. Eu fiquei sabendo pela televisão, né? E no mesmo dia eu vim aqui à tarde, peguei a chave, entrei dentro do veículo, tentei ligar, não ligou infelizmente, e daí eu preenchi um cupom. E esse cupom ia numa urna que o Brasil inteiro, né? Ia ser precisado no Brasil inteiro para ganhar os outros quatro Renault Clio. E até ali eu sonhei, entrei dentro do carro, sonhei com o carro, né? E daí depois de um mês, assim, eles me ligaram, assim, né? Falando que eu tinha ganhado. Até então eu achava que era mentira, porque tem muitos desses negócios aí, né? E eu achava, é, troca, eu achava que era mentira, assim, daí ela me mandou um e-mail do lado da Renault do Brasil, tal, me mandaram um e-mail. Deu, imprimi esse e-mail e fui aqui na Granvel para ver se era real, né? Cheguei aqui, constatei que era verdade e daí já mandamos os meus documentos e daí ela foi entrando em contato e estamos aí até hoje. A mãe de William, Rosane Zanguanini, também acompanhou o filho na entrega do veículo. No momento que a moça ligou para o meu filho, aí eu não estava em casa, aí ele me ligou e daí eu falei, filho, espera aí que eu vou chegar em casa e a gente vai ver. Aí a gente veio comprovar aqui na Granvel e realmente, aí, nossa, a gente ficou muito feliz. E agora? Como é que foi? Agora eu vou providenciar uma carteira de habilitação e vou ficar com o carro, né? Vamos dirigir o carro da Granvel, da Renault, né? Na promoção deste ano, a Renault do Brasil enviou cerca de 450 mil malas diretas com uma chave de carro para o cliente participar do Girou, Ligou, Ganhou e concorrer ao Clio em todo o país. Mesmo quem não recebeu a mala direta, pôde participar da promoção ao retirar a chave promocional em qualquer concessionária Renault. Essa foi uma grande promoção da Renault do Brasil, né? Ela fez a operação portas abertas e a pessoa vinha até a concessionária e testava a chave no carro. Não ganhando o carro na chave, ela tinha uma raspadinha também, onde saiu 10 prêmios para nós, né? Câmera digital e iPods. E, mesmo assim, ela preenchia o cupom que a gente enviou para a Renault e foi sorteado. Saiu um carro na chave, que foi São Paulo, e tinha mais quatro carros para sorteio. E um dos quatro carros do Brasil todo caiu para nós, Pato Branco. E representa isso para a concessionária grana? Ah, isso aí. É uma satisfação muito grande, uma credibilidade grande também e confiança na marca e um trabalho bem feito para Pato Branco.